Música Está começando o programa motivação e inovação. No programa de hoje vamos falar sobre relacionamento. Como anda o seu relacionamento? Seu parceiro ou sua parceira sentem muitos ciúmes um do outro? E o beijo, será que ele é um termômetro dentro da relação? Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Noelle Gesser. Tudo bem, Noelle? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Prazer ter você aqui no programa. Muito obrigada. Noelle, eu quero já começar perguntando isso que eu acabei de falar. O beijo, ele pode ser considerado um termômetro dentro da relação? Olha, assim como o beijo, assim como vários outros reforçadores que tem no relacionamento. Então, toda forma de relacionar do casal pode ser sim um termômetro. Então, é importante o beijo, mas não significa que, por exemplo, que as pessoas não estão se beijando como se beijavam no namoro, é que o relacionamento acabou. Temos que olhar diferentes aspectos do relacionamento. É, isso que eu também, quando eu perguntei, eu pensei exatamente isso, porque muitas vezes acontece isso, né? O casal lá, quando começa a namorar, ele pega na mão, ele vive grudado, os dois vivem grudados e beijando a todo momento. E com o passar do relacionamento, isso vai diminuindo, né? Por que será que isso acontece? É muito comum na clínica a gente ouvir dos casais que, por exemplo, ah, fulano mudou. Ah, fulano mudou não é mais aquela pessoa que eu amei, que eu conheci, que eu me apaixonei, mas a pessoa, ela também esquece que ela também mudou. Com o tempo, a gente vai mudando, né? O relacionamento, ele vai mudando e vai amadurecendo, né? Então, não tem como ficar como era na época do namoro, né? Não significa que o relacionamento está esfriando, né? Só que o casal, ele vai se configurando de outra forma, de outra maneira. E é bom entender isso, né? Que não tem como ficar, por exemplo, com aquela paixão, aquele sentimento que o casal tem desde... Sempre, né? Sempre, né? É bom sempre estar renovando, né? Mas aquela fase que o casal passa no namoro, ela modifica bastante. Isso não quer dizer que deixa de gostar, né? Então... Não, em nenhum momento. O relacionamento de hoje em dia, ele é diferente do relacionamento de antigamente? Tipo, nossa avóis ou nossos pais, é diferente? Totalmente diferente, né? Hoje em dia, se a gente fizer um parâmetro para analisar, hoje em dia, as pessoas, elas... Antes do namoro, elas têm uma fase que se chama ficar, né? Isso, isso. Em outros países, por exemplo, não existe esse ficar. As pessoas, elas mantêm relações, né? Sexuais sem realmente ter nenhum contrato firme de relacionamento e nem querem. Muito pelo contrário. É bem individual, cada um vive a sua vida e é só realmente para o sexo. Aqui no Brasil, ainda existe esse ficar, que é antes do relacionamento, né? Isso. Que também é um relacionamento, mas tem um pouco de comprometimento a mais, né? Uhum. Mas é uma preparação para o namoro. Pode ser que namore, pode ser que não. Sim. Antigamente, por exemplo, as pessoas namoravam para casar. Hoje em dia, as pessoas namoram para se conhecer. É isso aí. Se der certo, ok. Se não der certo, não tem problema nenhum. As pessoas tocam as suas vidas, independente de... É, no Face tem uma parte lá que diz, né? Relacionamento enrolado. Eu acho meio enrolado colocar relacionamento enrolado. O que que tu... Como é que tu vê isso? A pessoa que coloca relacionamento enrolado no Face, por exemplo. Estranho, né? Pois é, porque hoje em dia, a gente... A construção da nossa subjetividade, dos nossos gostos, das nossas vontades, até mesmo dos nossos desejos, está muito influenciado pela mídia, né? Sim. Então, a mídia, ela, querendo ou não, manipula um pouco... Dita regras, né? É. Então, assim, esse relacionamento enrolado no Facebook é uma das formas de as pessoas estarem falando. Ah, eu estou com um relacionamento enrolado, sabe? Mas eu estou me relacionando, né? Muitas vezes as pessoas nem colocam, estão se relacionando e realmente estão, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia a mídia, ela prega muito uma individualidade, né? As pessoas, elas têm vergonha, né? De estarem em um relacionamento, né? De se assumirem, né? E é bem complicado, porque essas pessoas que têm essa dificuldade de manter esse relacionamento afetivo, saudável, né? Elas normalmente têm outras patologias, né? Que estão por detrás. E é uma pessoa que sofre muito também, né? E a questão da troca, eu noto muito isso, né? As pessoas hoje em dia, os casais, né? Eles trocam muito rápido, né? Estão namorando, daqui a pouco não estão namorando, daqui a pouco já emendam com outra relação. Existe muito essa troca, né? Parece um produto, né? Parece uma mercadoria que eu vou na prateleira do supermercado e compro e, ah, não, eu não gostei desse produto, eu quero outro. Parecido isso, né? É, o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas, elas não têm mais a vontade de ficar juntas, né? Elas até têm, mas lidar com a frustração desse relacionamento, sim, porque um relacionamento tem frustração. Não existe relacionamento, por exemplo, que não vai ter uma frustração, né? Ou que não vai ter, por exemplo, dor, né? Ou perda. Sempre tem, né? Se relacionar é estar disposto a isso. Então, as pessoas hoje em dia, quando chega a frustração, quando chega o momento difícil do casamento, do relacionamento, preferem abrir mão. E hoje em dia, esse abrir mão é até muito bem aceito, né? Muito bem visto, né? É, a gente compra essa ideia de Hollywood, né? Ah, tem preciso, até é uma pergunta que eu tenho para te fazer. As mulheres de hoje em dia, elas ainda esperam o príncipe cantado, aquele príncipe que a gente vê lá nos filmes, nos desenhos, ou não? Não, a mulher do século XXI não espera. Não, a mulher do século XXI, ela não espera. Não? Mudou totalmente. Mas como é que é a mulher do século XXI? Bom, a mulher do século XXI é aquela mulher que ela foi educada por uma mãe que viveu esse romance, ou pelo menos quis viver, né? Ou a voz, né? Não posso também generalizar. Sim. Mas, ela hoje em dia, a mulher do século XXI, ela está estudando mais, né? Se a gente comparar nas universidades, existem muito mais mulheres do que homens, né? Então, ela não está, como antigamente, se preparando só para o casamento, né? Esperando o príncipe encantado que vai chegar e resolver todos os problemas, não. Que a qualidade dela é cozinhar, por exemplo, né? Porque antigamente tinha muito isso, né? Sim. A mulher precisava ser boa, né? De casa, né? Para chamar um bom marido, né? Hoje em dia não tem mais isso, como tu acabou de falar, né? Pois é. E pesquisas apontam que as mulheres, elas estão mais seletivas. Quanto mais elas estudam, né? Mais tarde elas vão se envolver para realmente formar uma família, um casamento. Então, elas estão cada vez mais seletivas. E isso complica um pouco, né? Na hora da escolha. O mercado vai diminuindo, né? Exatamente. A procura vai ser maior do que a oferta, no caso. Nesse caso, tu acabou de falar, né? O ciúme para a Noelle. O que é o ciúme? Porque o ciúme é uma insegurança, na verdade, né? Isso não é básico. Mas ele muitas vezes acaba em morte, muitas vezes em casais, né? O ciúme é tão pesado que acaba numa raiva, né? O amor se transforma em raiva bem rápido, né? E acaba até numa tragédia. Como é que tu vê o ciúme? Bom, existe o ciúme normal e o patológico, né? Primeiramente, vou falar do ciúme normal. O ciúme normal é o medo de perder, né? O amado ou a amada. Então, assim, esse ciúme, ele não traz prejuízos sociais, não traz prejuízos para o relacionamento. É um ciúme que é fácil de conversação, fácil de chegar a um consenso. Agora, o ciúme patológico, ele já vem para um outro olhar, né? Ele já vai para um outro lado também. Porque o ciúme patológico, ele faz com que o casal, ele às vezes brigue e perca também o contato social, né? A desconfiança é tanta que chega a um certo ponto de a pessoa, sei lá, vigiar, perseguir, controlar, né? O ciúme normal não existe isso, né? Isso é bom estar distinguindo, né? E diferenciar, né? É, porque hoje em dia as pessoas, elas acham que, ah, teve ciúme patológico, né? Não necessariamente o ciúme é normal, né? Quem ama vai sentir um pouco de ciúme, sim, vai sentir um ciúme normal, né? Que é o medo realmente de perder a pessoa que ama. É isso. E o que é o amor? Bom, o amor... Pergunta meio difícil, né? É, bem difícil, porque não tem como generalizar. Vai depender muito de cultura, vai depender muito... É muito particular, né? Mas teve um psicólogo norte-americano, o nome dele é Robert, que ele fez uma teoria decorrente, né? Das pesquisas que ele fez e ele falou que para existir amor tem que ter três componentes, né? A intimidade, a paixão e o compromisso, né? A intimidade é você se permitir, permitir que o outro faça parte da sua vida, né? E você dividir essa vida com essa pessoa. A paixão é aquela sensação que a gente conhece, né? Sensação prazerosa, né? De estar apaixonado. E o compromisso é isso, firmar um contrato, né? Ter um compromisso com essa pessoa, se sentir compromissado com o dia a dia dela também. Sim. Né? É isso. Falta tolerância entre os casais? Um pouco de tolerância? Olha, o que eu percebo... Porque surgem muitas brigas, eu acho que por falta de tolerância, né? O que eu percebo e hoje em dia, como está muito intimamente ligado a questão ali de a mídia, está promovendo essa individualidade, né? O que que acontece? As pessoas, elas não se comunicam mais. Elas não sabem se comunicar. Então, o que que falta realmente é uma comunicação, né? Que daí acaba gerando a tolerância, né? A individualidade, a falta de comunicação, a dificuldade de lidar com frustração, tudo vai somando, né? Pra realmente acabar o relacionamento. Renato. Ô Noelle, na parte do... Por exemplo, eu conheço alguém e esse alguém, essa mulher, ela é totalmente diferente do meu estilo. Nós não temos muitas afinidades. E logo, aí eu logo termino com ela. Não dá muito certo porque a gente é bem diferente. Eu conheço outra mulher que nós temos muitas afinidades. Afinidades ajuda na relação? Ajuda, com certeza. Não significa que não ter afinidades não ajuda. Não quer dizer que não ajuda, né? Afinidade sempre é bom, né? Projetos em comum, casal que tem projetos em comum, a gente vê que... Que são mais unidos e são mais fortes. Teve uma pesquisa recentemente que mostrou que os casais que têm mais felicidades, ou seja, um projeto em comum um com o outro, né? E que desejam bem um pro outro, são mais felizes, né? Então, afinidade é importante. Ajuda bastante, né? É como evitar, né? Tu falou antes ali, né? Que a comunicação é muito importante o casal ter, né? Evitar as brigas dos casais. Casais que brigam muito. A todo momento estão. Aliás, estão num dia, estão se amando muito, e no dia seguinte estão quebrando o pau, como acontece muito, né? Esses casais, como evitar a briga ou não tem como evitar, nem o diálogo não ajuda? Bom, cada caso é um caso, né? Não dá pra generalizar e dar uma receita de bolo pra todo mundo seguir. O interessante é essas pessoas estarem procurando um profissional de psicologia pra estar auxiliando, né? Porque muitas vezes a briga pode ser de N motivos diferenciados, né? E o profissional de psicologia é um profissional capacitado pra estar avaliando isso. Não tem como generalizar e dar uma receita de bolo, assim, ah, faça isso que vai melhorar a tua performance no relacionamento, né? Isso não existe. É, na minha opinião, acho que terapia, acho que desde a infância a gente deveria aprender que todos deveriam fazer, né? Acho que é fantástico, quem não fez, deveria buscar e fazer, porque eu aconselho, acho que é fantástico, né? Então, lá nos Estados Unidos se trabalha muito mais com a prevenção em saúde mental. Aqui no Brasil a gente tá em passos lentos, né? Engatinhando ainda. Engatinhando. Mas acredito que os profissionais, o conselho, tem essa briga aí de tá mostrando o papel da psicologia, né? O quão importante é, né? Então, assim, lá as pessoas, elas não precisam ter uma patologia muito séria ou algo muito sério pra procurar o psicólogo. Não, elas procuram o psicólogo independente de ter alguma coisa. Elas procuram o psicólogo pra passar pro vestibular, elas procuram o psicólogo pra passar pra um concurso, elas procuram o psicólogo pra potencializar suas habilidades, né? Elas procuram o psicólogo pra se autoconhecer, né? É, nós temos um mito ainda que o psicólogo é pra tratar louco, né? Não é, né? Não. É completamente diferente, né? Completamente diferente. O casal, ele deve se conquistar todos os dias? Muito. Sempre. Tem aquele filme, né? Da menina que ela perde a memória cada vez um dia. Quando ela dorme, ela esquece tudo, né? Não sei se tu lembra desse filme. E ele tem que conquistar ela todos os dias. Eu acho fantástico esse filme. E é mais ou menos isso, né? A gente deve conquistar todos os dias. Um relacionamento pra dar certo é construído dia a dia, né? Tanto o sentimento quanto o amor, ele tem que ser alimentado, né? Tu sempre tem que ter... Até tem uma pesquisa falando que os casais... Quanto tempo vai durar, né? Eles fizeram uma pesquisa há 10, 20, 30 anos. Os casais que tinham mais pensamentos positivos em relação ao parceiro, eram os casais que duravam mais, né? Então, é importante ter esse pensamento positivo, fazer coisas positivas, né? Sair da rotina, praticar atividades que gerem prazer um pro outro, né? E sempre tentar se colocar no lugar do outro, né? Que é bem importante. E comunicação. Bem importante. Fundamental. Também. É, tu falou agora, né? Que conhecer o outro, se colocar no lugar do outro. Mas pra eu entender o outro, eu preciso primeiro me conhecer, não é isso? É importante eu me conhecer também, né? Sim. É muito importante as pessoas se conhecerem e saberem os objetivos que têm. Muitas vezes as pessoas começam a namorar e falam assim, Ai, eu comecei a namorar com ele, mas ele mudou tanto. Isso. Na realidade, ela começou a namorar com projeções dela, né? Que não era nem aquela pessoa, ela mesma se iludiu. Então, quando vai procurar um parceiro, é bem importante ter... O que eu espero de um parceiro? O que eu quero dessa pessoa, né? Ter claro isso, né? Isso é até uma dica que os profissionais dão pras pessoas, elas terem relacionamentos mais reais, né? Não relacionamentos imaginários. Sim. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam... Fantasiam. É. Eu tive um namorado que no começo era assim, assim. Mas quem tava por fora via... Não, mas ele nunca foi assim, sabe? Ela que pensou que fosse. Isso é importante. Verdade, tem muito isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Tudo bem. E eu considero ela difícil. Casais que romperam namoro, noivado ou até um casamento. Como reconquistar? Vai pela mesma resposta que eu te dei em relação ali do como manter o relacionamento, né? Não existe receita de bolo, né? Primeiramente, essa pessoa, ela deve estar procurando um profissional de psicologia que vai estar avaliando, né? Porque assim, ah, alguém rompeu um noivado por um motivo. Alguém rompeu um casamento por outro motivo. Cada um vai ter o seu motivo. Tem que avaliar essa história, né? Não tem assim, ah, mande flores que vai resolver. Não tem essa resposta pronta, né? O importante é estar procurando um profissional de psicologia que vai estar auxiliando e refletindo junto com a pessoa a possibilidade de estar reatando ou não, né? Se existe essa possibilidade. Se é saudável essa relação também, né? Sim, sim. Porque muitas vezes... Se vale a pena reconquistar, né? Exatamente. E se a pessoa, por exemplo, quer ser reconquistada, né? Também tem isso. Também tem isso, né? Também tem isso, né? Porque muitas vezes os relacionamentos terminam e a pessoa não quer mais. E o outro fica ali insistindo, né? E acaba sofrendo muito mais, né? Então é importante estar procurando um profissional de psicologia. Para estar pensando e refletindo isso com o profissional. Tá, então antes de chegar no rompimento, então vamos mudar a pergunta. No decorrer da relação, eu noto que a minha relação está esfriando. Sei lá, beijando menos, procurando menos para o sexo, coisa parecida. O que eu devo fazer para esquentar essa relação de novo? Olha, todo casal vai ter coisas, afinidades, né? Como a gente conversou. Ele vai ter, por exemplo, momentos que os dois gostem, né? A comunicação é super importante. Independente de estar esfriando ou estar super bem no relacionamento. Já vi que a comunicação é tudo. É. Já citou várias vezes. Se tiver uma boa comunicação, o casal vai chegar a um consenso, né? Se não tiver comunicação, aí é muito difícil. E se tiver uma péssima comunicação, porque muitas vezes os casais chegam para a terapia e falam a gente tem comunicação, mas aí tu vê a forma como eles conversam, eles não conversam, eles brigam, eles se agridem, né? Então é importante se comunicar bem com o parceiro. É, conversa, mas não ouve, né? Tem muito disso, né? Fala, fala, fala e não ouve o que o outro fala, só quer falar e aí acaba não resolvendo nada, né? Para estar na possibilidade de, como tu falou, né? De estar vendo, ah, meu relacionamento está ruim. É realmente conversar. A conversa sempre vai ser o melhor caminho, né? E estar fazendo coisas importantes para os dois, né? Coisas, por exemplo, que eles faziam e que davam prazer também. Voltar a fazer, né? Porque muitas vezes no dia a dia, as pessoas elas acabam de esquecer de, sei lá, de dançar, de sair pra jantar, né? Às vezes a grana tá curta, as pessoas, ah, vamos abrir mão disso, mas é super importante o casal ter um momento pra eles, né? O que as mulheres admiram nos homens? Ah! Essa é uma pergunta freudiana, né? Muito. Então, olha, hoje em dia não tem assim, tipo, ah, objetivamente é isso, isso, aquilo. Hoje em dia o que eu vejo é que depende muito da idade, depende muito do momento, né? Ela, por exemplo, uma adolescente vai desejar uma coisa, uma universitária vai desejar outra coisa, então não tem como generalizar a resposta. E para os homens também? É muito subjetivo. E os homens também? Os homens também, não tem como... Não tem receita de bolo? Não tem receita de bolo. As mulheres, em geral, elas estão, como tu falou antes, né? Elas estão buscando conhecimento, estão indo atrás mesmo, né? E em relação a essa conquista, porque eu acho assim, a mulher depois, principalmente quando ela ganha o primeiro filho ou o segundo filho, ela relaxa um pouco. Existe muito isso na mulher. E aí o homem acaba, né? Porque o homem é muito visual, né? A mulher é muito auditiva e o homem é visual. E a mulher relaxa um pouco. O que tu acha que a mulher... Dicas para as mulheres, para elas não fazerem isso? Bom, assim, também depende, né? Não dá para generalizar. Tu acha que depende? Eu acho que é muito importante, assim. É, depende, porque assim, tem pessoas que depois de terem filhos, o metabolismo da mulher é bem diferente do homem, né? Então, eu acho assim, a conversa sempre vai ser... Certo. Né? Um ponto crucial do relacionamento. Saber conversar. Né? Até por questões de saúde, né? O homem pode sim estar conversando com a esposa, né? Sim. De maneira com que... O diálogo de novo aí. E a mulher também pode conversar com o homem, porque o homem também relaxa, né? Sim, sim. Os dois relaxam, né? E não é também motivo de separação, né? Ah, minha mulher ficou um pouco mais gordinha, meu marido ficou um pouco mais gordinha. Ah, motivo de separação. Não. Até porque o amor não é visual, né? A gente pode ser visual na questão daquilo que achar bonito. A conversa é sempre um ponto crucial, né? Agora, dicas para as mulheres, eu acho assim, que tem inúmeros profissionais que podem ajudar. Dica para os homens, tem inúmeros profissionais que podem ajudar. Nutricionista, educador, né? Preparador físico, personal trainer, sempre pode ajudar. É sempre importante a gente estar feliz com o corpo que a gente tem, né? Sempre procurar também estar saudável, né? Fisicamente. É, entra na zona de conforto, na verdade, né? Sim. Quando tu, ah, eu tenho alguém do meu lado, então eu tô, né? Sente-se melhor. E entra na zona de conforto e acaba relaxando. Na questão do que tu falou ali, né? De engordar um pouquinho mais, não se cuidar e aí, né? É. Uma coisa que é bom pontuar é que um casamento, um relacionamento, ele vai ser construído. Não é dado. Ah, pronto, casei, acabou. Pronto, isso é verdade. Não. O casamento tem que ser construído dia a dia, né? Ah, é difícil, é difícil, mas é uma escolha que tu fez, né? Não existe aquilo, ah, ele me ama, ele vai me amar eternamente, né? Não, o amor, ele tem que ser alimentado, né? Eu tenho que reforçar esse meu parceiro, né? Positivamente. Eu não posso simplesmente largar de mão agora que ele assumiu um compromisso e acabou. Não. Tem que sempre estar alimentando o amor e reforçando o meu relacionamento, né? E construindo, porque tudo é construído, né? O relacionamento com o filho, o relacionamento com as outras pessoas, uma carreira sólida, profissional, é construída também. Um relacionamento sólido, feliz e saudável é construído também. Não existe nada pronto, não existe receita de bolo, né? O casal, ele tem que chegar a um consenso e ter comunicação, uma boa comunicação. Ok. Nela, quero agradecer a tua presença, foi muito legal. Eu acho que as pessoas em casa, eu acho que tiraram várias dúvidas, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque eu acho que tem um mundo de coisas, a gente poderia ficar, acho que dois dias falando sobre relacionamento e não chegaria ao ponto final. Não, não chegaria. Nunca, né? Quero agradecer e vou te convidar outras vezes para a gente falar de outros assuntos, pode ser? Pode ser. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima. A luta pela vida. Quem será o vencedor? A luta pela vida. Durante uma fecundação, milhões de espermatozoides disputam para alcançar o óvulo. A cada passo, enfrentam obstáculos, corredores intermináveis e até a morte. Os espermatozoides têm pouco tempo e a concorrência é grande. Eles não podem se atrasar. Precisam chegar na hora exata. Para que você existisse, você tem ideia de quantos concorreram com você? Todos os dias, nascem 350 mil bebês. Cada um absolutamente único. Se outro espermatozoide tivesse chegado antes, esse bebê seria outra pessoa. Se o caminho trilhado pelos espermatozoides fosse feito por seres humanos, seria como atravessar um muro com 10 quilômetros de espessura. Um cordão montanhoso, um lugar enorme, equivalente a 8 quilômetros de profundidade, com 3 quilômetros de largura. Um espermatozoide mede 2 milímetros. Em uma escala 34 mil vezes maior, seria essa a disputa para chegar ao outro extremo. Um espermatozoide não tem ideia de quando sairá ou se sairá um dia. É um caminho sem volta. O tempo é tudo. Chegar um segundo antes ou um segundo depois significa a morte. Eles têm um tempo limitado de vida. 72 horas são decisivas. Imagine um campeonato de natação. Como se apenas um nadador tivesse a imortalidade e os outros morressem. Para os espermatozoides encontrar uma pequena abertura, a viagem é difícil. Todo o processo não se trata de sorte. Quanto mais perto, mais rápidos movimentos. Muitos se perdem no meio do caminho e não resistem. A cada hora, nasce um vencedor. Um vitorioso espermatozoide que suportou uma viagem incrível. Superou colunas montanhosas. Mas o que fez esse espermatozoide ser especial? Por que sobreviveu a milhões como ele? Pense nas dificuldades que enfrentamos para estarmos aqui agora. Poderia ter vindo um espermatozoide com mais inteligência, mais bonito, mais atlético, melhor em todos os sentidos. Mas não. Eles não encontraram o caminho. Se atrasaram ou se adiantaram muito. E não chegaram na hora certa. Milhares tentaram, insistiram. Muitos desistiram e se cansaram. Mas somente você conseguiu vencer. O programa Motivação e Inovação tem o apoio de Rizate Móveis. Se você está pensando em inovar a sua casa ou escritório, não pode deixar de conhecer a Rizate Móveis. O endereço da Rizate é esse que está na tela. www.risatemóveis.com.br E conheça o novo espaço terapêutico da cidade. Um lugar para relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço é esse que está na tela. www.soldalua.com.br E conheça o novo espaço para festas e eventos. Um lugar com capacidade para 250 pessoas. Acesse o site www.ielos.com.br E chegou na Grande Florianópolis o Festival de Descontos. Acesse o site e pegue seu cupom grátis. O endereço é esse que está na tela. www.festivaldedescontos.com.br www.festivaldedescontos.com.br